Olá, eu sou Leandro Alarcon e estou chegando com mais um Documentação, seu programa de lazer e informação aqui na NBR. Só aqui você conhece histórias dos muitos Brasis e do povo brasileiro. Hoje vamos ver o último documentário da série Obra Revelada, uma produção do Instituto Itaú Cultural do Brasil para o Canal Futura. Os programas trazem pessoas de profissão, formação e perfil diferentes e que não são ligadas profissionalmente ao universo das artes plásticas. O documentário mostra o que elas veem e sentem ao se deparar com as mesmas obras de arte. Hoje o consultor da série, o professor Jorge Colli, conversa com o astrônomo Augusto Daminelli e com o maestro Luiz Malheiro. Vamos ver. Bom dia Jorge, prazer. Como vai? Prazer, é tudo meu. Uma grande honra. Vamos entrando? Vai ser. Eu vou te apresentar aí o profeta, que você viu por causa dele, né? Então, esse é o profeta, a escultura do Henrique Aragão. Ele transmite a luz de fora, de noite ele tem luz própria. É um profeta de dia e de noite. Na verdade, quem deu essa denominação de profeta foi o Pascoal Carlos Magno, que era um embaixador, ele trabalhava no serviço diplomático, e quando ele viu essa escultura ele queria, mas aí o Henrique falou, olha, é do Augusto. Tem alguma coisa a ver com a poesia da astronomia ou não? Nesse tempo, o Henrique sempre foi uma pessoa cósmica muito antes de mim. Então o Henrique tem muito essa ligação cósmica global, eu na época não, eu era na época que ele fez essa escultura, eu estava começando a estudar física e ainda não sabia se eu ia para o átomo ou para as estrelas, eu não tinha a menor ideia de para onde ir. Eu tinha uma ideia de como fazer as coisas, porque eu conheci um pesquisador, que era ele, um pesquisador em arte, e foi o meu primeiro contato com produção. Você viu ele fazendo? Sim, ajudei a segurar alguns ferros, quer dizer, para mim ele era o profeta, ele não era um pregador, não, mas ele mostrava como se você se transforma através do trabalho, isso foi uma referência para mim por toda a vida, né? Mas eu não tinha, eu nunca tive jeito para arte, para fazer arte, mas para mim era o meu primeiro contato, assim, com alguma coisa nova, com alguém que fazia alguma coisa, né? Por isso que para mim a arte é muito mais, assim, o artista, o modo dele produzir, isso eu incorporei na minha vida de uma forma definitiva, né? Para quem é completamente leigo como eu, a ideia da astronomia, acho que para todo mundo, a ideia da astronomia é uma coisa muito poética, por falar das estrelas, do espaço, do infinito, dessas coisas. É que tem uma dimensão de luz, né? Ele encaixou essas peças que são transparentes e, portanto, elas são habitadas pela luz, porque a luz está atravessando as peças, ela faz parte da vida dessas peças, numa estrutura que é ela própria, num certo sentido, transparente, não tem, assim, grandes efeitos de opacidade nem nada, e tudo isso se integra, né? Dá uma leveza, tem um lado aéreo e luminoso ao mesmo tempo, né? Curioso você levantar esse ponto porque esses metais são coisas da terra, né? São coisas pesadas, apontam para baixo, né? E as luzes, elas estão ligadas à luz para a gente sempre vir de cima, né? É, você tem toda razão, porque tem um jogo de contraste. Os metais, eles apontam para baixo, mas eles não são muito pesados também não, eles são todos furadinhos, eles são todos... É que para mim ainda tem a sensação da solda, quando, por exemplo, o Henrique trabalha com isso, você tem que pôr aquela máscara, sai fogo para todos os lados, faísca que pega nas mãos, dobrar essas coisas. Então, o trabalho para fazer isso é de uma força, uma certa brutalidade. Então, ele é uma junção de céu e terra, né? Porque um profeta que solta ligado no céu e não mexe com ninguém, né? É, céu e terra e luz também, porque você estava falando da solda. Tanto a solda quanto o vidro, eles necessitam do fogo de uma maneira muito imediata, né? Os dois, o metal que tem que ser derretido e o vidro, né? Que sem fogo você não consegue produzir. E esse é um vidro especial, né? Porque ele tem uma vibração muito grande, porque ele é dos próprios sais que compõem o vidro, né? Por isso que ele tem essa claridade. E essa qualidade, né? De cor e de luz. Não se faz mais há pelo menos 20 anos que ninguém produz mais esse tipo de vidro. E ele tem uma certa fragilidade, porque ele é estrutura, ele não é maciço. Então, esses vidros têm que desmontar, mas aí tem os lados certinhos, então tem que enumerar tudo. Se não, você não... porque são milímetros, né? Pela arte, você acha que tem alguma relação com o fato da transcendência ou não? Porque, afinal de contas, é um objeto, né? É um objeto que, em princípio, é feito de matéria, simplesmente. A gente poderia ver isso de uma maneira completamente materialista. Ora, você carregou isso junto, né? É um profeta que você carregou isso junto um tempão. E você acha que tem algum vínculo, alguma... Sim. Eu acho que, por exemplo... Mas se não tem transcendência de espiritualidade... Se não tem transcendência, você faz panela, prato, garfo, faco, coisas de sobrevivência, né? Quer dizer, as coisas que saem da sobrevivência têm uma outra dimensão, que não é a reprodução e a manutenção. A arte, ela te leva para um outro plano de existência que não é cerebral, não é... Para mim, tem isso. Mas no cotidiano, com o pé no chão, né? Eu estou com a cabeça nas estrelas, mas ligando com... Tudo isso é estrela, né? Por exemplo, aqui você tem o ferro, que são as supernovas, são estrelas que têm entre 10 e 20 massas solares é que fizeram esse ferro. Né? Esse ferro aqui, ele tem mais ou menos 12 bilhões de anos de idade. Esses átomos foram feitos há 12 bilhões de anos atrás. Quer dizer, as estrelas... Eu não preciso olhar para o céu para ver as estrelas. Elas estão aqui, estão em nós, todo o nosso nitrogênio. O oxigênio, por exemplo, é mais velho ainda, né? 13,5 bilhões de anos o oxigênio que a gente respira. Então, na verdade, o céu está na Terra. Então, você não precisa também escapar daqui para reencontrá-lo. Nós estamos no céu, já sabe disso há 500 anos. Que nós estamos no céu. Então, essa oposição Terra-céu, como duas coisas exclusivas, para mim não existe. Como para o Henrique não existe, né? Essa coisa cósmica ligada à materialidade do... E a arte seria um jeito de intuir que, de fato, nós estamos no céu? Os artistas intuíram isso muito antes do que os físicos e astrônomos, né? De que nós temos ligações fora daqui. Isso é uma coisa muito mais antiga. Nós, há 100 anos, nós deduzimos das equações e achamos a idade de cada átomo que está aqui. Cada elemento químico que está aqui precisa de uma estrela diferente. Não é uma estrela só que produz. Você tem estrela que faz o ferro, você tem estrela que faz o cobre, você tem estrela que faz o oxigênio. Então, na verdade, nós vidas de estrelas, né? Então, nós acumulamos um trabalho anterior, mas também é nós e o lixo também, né? Por parte das estrelas, essa escultura e o lixo, elas são irmãos. Tem uma irmandade cósmica. Eu não acho que a matéria não artística é uma coisa para jogar fora. O lixo é uma coisa preciosa, uma coisa que não é... Tem um trabalho cósmico dele, qualquer pedaço de ferro tem muita estrela que trabalhou fabricar, né? Então, eles têm, eles nos levam para lugares diferentes, mas eles têm uma ligação. Então, na minha visão ecológica, né? Os materiais da arte e o lixo, eles são, têm uma unidade cósmica, física. As mesmas estrelas fabricaram esses materiais. Isso tem algo a mais que nós... Que o artista, ele pegou esses elementos cósmicos e dispôs de uma forma que leva para uma outra coisa, né? A gente não fica contemplando o lixo. Mas isso talvez ensine, justamente, a contemplar o lixo, a contemplar o resto e a intuir coisas que são... Que a gente passa de olhos fechados, que a gente não vê, né? A arte tem esse poder, mas não, de nos levar para um mundo de... Eu não sei se de consciência, porque a ideia de consciência é uma coisa tão lítida, né? A gente tem a impressão que está falando com conceito, com coisa precisa. E a arte tem uma dimensão que é, sei lá, de uma intuição, de uma coisa mais ampla, de uma coisa mais elevada. É, e que você se transforma com ela, né? É que, para mim, por exemplo, nesse caso, ela também tem uma relação tão forte com o artista. Quer dizer, eu... Então, eu não consigo separá-la muito do artista, no sentido de que eu me transformei, eu não sei a esse ponto, se as coisas vieram dela, vieram dele, o que veio dele, o que veio dela. Mas, no meu caso, acho que, certamente, assim, a postura dele dentro do mundo, como um pesquisador em arte, foi uma coisa que me deu coordenadas importantes, né? Mas, então, as coisas estão misturadas um pouco, né? E, então, às vezes eu olho e vejo o profeta e, às vezes, eu vejo o Henrique, né? Então, muito obrigado. Obrigado a você, Jorge. Obrigadíssimo. Obrigado. 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 Você quer começar a mostrar o teatro pelos fundos? Eu quero, sempre é o lugar que eu gosto, por onde eu gosto de entrar nos teatros e foi por onde entrei nesse aqui pela primeira vez, né? Para você, acho que para a gente que trabalha com isso, com música e com ópera, que você sabe que é a minha predileção, essa entrada para mim é sempre a minha predileção, essa entrada pela frente, quando a gente vai assistir, claro, tem um prazer diferente, mas, para mim, essa entrada aqui por trás e quando você chega aqui na coxia, né? Nos bastidores do teatro, é a entrada que mais me mexe comigo, acho que toda vez que eu entro, toda manhã que eu venho aqui ensaiar, é o... tem uma energia diferente a cada dia. E foi a primeira vez que eu entrei nesse teatro Amazonas, foi por aqui, em 1995, eu lembro que eu estava acompanhando a Orquestra Municipal de São Paulo, e foi por aqui que eu entrei, foi a primeira visão que eu tive do teatro, da sala de espetáculo, foi essa, entrando por aqui. Para a gente que trabalha com isso, com música e com ópera, que você sabe que é a minha predileção, essa entrada para mim é sempre a mais importante dos teatros. E quando cheguei aqui, parei e olhei a sala de espetáculo pela primeira vez e fiquei parado, assim. A primeira coisa que me passou pela cabeça é que prazer seria reger Bodas de Fígaro ou Dom Giovanni aqui. Mas foi, foi assim, extremamente importante essa primeira entrada no teatro Amazonas, desse ângulo. Esses teatros desse período, eles têm sempre essa marca, como se fossem templos de fato consagrados à cultura e com referências, não é? Como se fossem assim, os grandes deuses da cultura, você estava falando de Mozart. Lá no fundo, a gente vê Mozart, entre Beethoven, Racine, Shakespeare, Goethe. Exato. E tem o nosso Carlos Gomes. Cadê o Carlos Gomes? Está em cima da nossa cabeça aqui, ó. Vamos chegar aqui. Isso também foi outra coisa que vocês sabem que eu tenho um certo carinho totalmente especial por Carlos Gomes. Ele está ali, ó, o busto dele pintado no teto, tomando conta da gente. Vocês estão vendo lá, a câmera, será que está vendo? Ali em cima, ali em cima, está vendo? Tem um anjo, a musa, coroando o busto do Carlos Gomes. Você está vendo ali? Carlos Gomes. Então. E toda vez eu olho pra cima quando eu estou regendo, muitas vezes, às vezes no meio da apresentação, olho pra ver se ele está olhando feio ou não. Se ele está provando. Você sabe que uma coisa que eu sempre penso quando eu venho num teatro assim, que tem que ser todo ornado, é que é como uma caixa, né, e está tudo preparado, é que quando a cortina se abre e você vê, os músicos estão na orquestra, o maestro está lá, e você vê os cantores e o cenário, é como se eles, de alguma maneira, entrassem no conjunto da harmonia do teatro, que não é uma irrupção numa sala fria, eles fazem parte, né? Com certeza, eu acho que o fato da gente trabalhar aqui diariamente, ensaiar aqui diariamente, quer dizer, o vir pra cá... Passar a harmonia do lugar, né? É diária, eu te digo sinceramente, pra mim é diária essa emoção, essa emoção. O cotidiano não desgasta nada. Exatamente, não importa os problemas, não importa, claro que existem, mas o chegar aqui de manhã, todo dia, é um prazer especial, é uma emoção especial. Muito bem, você quer nos mostrar outras coisinhas? Você vai guiando, porque aqui é um labirinto. E aqui é o outro lado, né? O lado do público, e muitas vezes a gente é público também. E acho que isso é muito importante pro artista não perder esse seu lado, que normalmente os artistas começam a sua vida como público, né? Eu descobri a ópera, por exemplo, a música clássica, como público. Não sei onde fica mais fácil pra gente entrar. A gente tinha preparado essa aqui, então a gente entra aqui. Vamos lá, tem um tripé. Acho que a gente passa. E essa magia do ambiente do teatro, que só acho que o fato de você vir assistir um espetáculo aqui de música em especial e se acomodar nessa sala, quer dizer, a própria sala já te coloca num clima diferente. Um dos espaços, um dos cantinhos que eu gosto, às vezes, pra estudar um pouco uma partitura, descansar num intervalo, são essas frisas. e olhando essas colunas e as luminárias e os brasões que você estava mostrando ali do palco. E essas colunas são muito leves, né? Exatamente. E elas são vibrantes, porque elas têm essas reentranças. Isso vibra na luz. Exato. De fato, ao mesmo tempo, elegante, bem... completamente harmonioso. É claro que o público entrando aqui já... Tem vários cantinhos que eu gosto e de descansar e de estudar e de pensar na própria música que eu estou fazendo. Eu costumo frequentá-las muito no dia a dia, não só na hora do espetáculo, mas no meio dos ensaios. Quando a gente está ensaiando o festival de ópera, por exemplo, que a gente mora aqui dentro três meses, né? Entre ensaios e apresentações, o público vem e assiste aquelas três horas de espetáculo e muitas vezes não tem a consciência de que a gente passa... Pra aquelas três horas, a gente trabalha uma infinidade de horas outras, né? Então, nesses meses do festival, por exemplo, a gente mora aqui dentro e essas frisas são lugares de repouso, de pensar, de discutir. Muitas vezes a gente faz as reuniões de produção e de repensar abordagens das obras e eu acho que tudo isso é bastante influenciado pelo teatro em si. São quantas pessoas? São 700 lugares. 600. 700 lugares. É uma joinha. É uma joinha. No norte do Brasil. Bom, vamos ver mais? Vamos. E esse é o Salão Nobre do Teatro. Também um outro ambiente bastante interessante com esses lustres bárbaros. É, incrível. Com esse Guarani representado aqui. Peri salvando Ceci na cena final do Guarani, tanto do José de Alencar quanto do Carlos Gomes. Aqui temos outro busto do Carlos Gomes. E ali. E lá no alto, toda uma glória. as artes, a escultura, a pintura, a pintura, a arquitetura e, é claro, a música do lado esquerdo com uma lira com dois cisnes de cada lado. É muito... Do De Angelis. Tudo isso aqui é uma elegância, né? Tudo isso é incrível. É uma coisa que... Esse é outro ambiente muito especial. E aqui... E aí ele se abre para a praça. Tudo se abre para a praça. Onde nós também realizamos uma série de... De concertos. Aqui na praça? Aqui na praça. É muito interessante porque as pessoas da cidade, as pessoas mais simples da cidade, por exemplo, têm um respeito e uma admiração muito grande pelo teatro, mas o teatro intimida essas pessoas. Então é muito frequente. A gente tem, ao longo desses anos, insistido muito para que as pessoas venham ao teatro, porque o teatro é delas. Não, mas sabe, doutor, acho que isso não é feito para mim. Não, é claro que é feito para você. A maior parte dos concertos são de graça, são gratuitos, são patrocinados pelo governo e pela iniciativa privada. E realmente esse público tem aumentado muito. Mas uma das coisas que dá mais prazer são esses concertos em volta do teatro também, onde a gente junta uma média de 15 mil pessoas por evento. A gente procura utilizar o teatro não só a parte interna, mas a gente procura integrar o teatro à praça e convencer a própria população da cidade que o teatro é deles e não é um monumento intocável absolutamente. É um lugar, assim como eles vão ao templo ali para rezar, isso aqui é um outro templo que eles vêm para preencher uma outra necessidade importante, acho, do ser humano, que é essa parte que alimenta o espírito. Então vamos ver agora da praça. Vamos lá. A leveza do teatro é incrível, não é? E dá uma impressão de grandeza também. Esse é o meu cantinho predileto. Fantástica. As colunas, tudo transparente, é maravilhoso isso. Esse é o meu cantinho de, quando eu estou desanimado com alguma coisa, ou deprimido, ou em dúvida se o que a gente está fazendo está valendo a pena, se vale a pena continuar, é aqui que eu venho reabastecer as minhas baterias. E ele de fato é muito harmonioso, ele é ao mesmo tempo amplo, ele dá impressão até maior do que o interior é de fato. A gente tem impressão de uma coisa, mas ele é de uma delicadeza, de uma leveza, tudo bem harmonioso, é incrível, é incrível de fato. Mas de qualquer jeito, o fato de a gente ter trazido e estar trabalhando com esse tipo de cultura da música erudita e de ópera, e ver o que isso transformou a vida das pessoas, não só do ponto de vista de sensibilidade, ou de passar a conhecer e a gostar desse tipo de manifestação artística, mas mudou do ponto de vista social, enfim, crianças e jovens que não tinham uma perspectiva de trabalho, de emprego, e que resolveram se profissionalizar ou na música, ou no teatro, ou na dança, e que descobriram um novo universo de possibilidades. Não sei se eu comentei com você que três dos nossos principais bailarinos aqui da Companhia de Dança estão na Alemanha. A Companhia de Dança, que há 10 anos atrás, era uma companhia das mais modestas, e a gente trouxe a Ivonice Saty, que você deve conhecer de São Paulo, para trabalhar com a Companhia, e ela deu um salto de qualidade muito grande, e veio um coreógrafo alemão aqui fazer uma coreografia com a gente, e levou três dos nossos principais bailarinos para a Alemanha. Então isso tudo também motiva muito e dá muita vontade de continuar essa mudança na vida das pessoas, e não é só daquele jovem, você está mexendo com ele, mas está mexendo com a família dele, com o vizinho dele, e abrindo todo um leque de possibilidades. Quer dizer que esse teatro está sendo uma espécie de locomotiva cultural da cidade. Exatamente, ele é uma locomotiva que mudou a vida em vários aspectos, nos sociais também, não só nos culturais. Exatamente, ele é uma locomotiva que mudou a vida em vários aspectos, E aí, gente, foi um prazer poder mostrar para vocês a série Obra Revelada, produzida pelo Instituto Itaú Cultural do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente volta a se encontrar. Um grande abraço, tchau! 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 Tchau!